Bá, 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 bá Eu passei você, bá, 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 bá Do meu pé você fala, lá, 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 lá São todas igual cacá, cacá, cacadas Pé, 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 pé Meu pé não deixa o lé, 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 lé Já viralizou Você compartilhou Na minha foto cê deu like Viralizou na internet Sei que você pagou um pau Passou no balanço geral Aquela foto do meu pé lá na praia Era montante, você acreditava Falou que era uma prancha grandão Não é não É uma perfeição Bá, 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 bá Eu passei você, bá, 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 bá Do meu pé você fala, lá, 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 lá São todas igual cacá, cacá, cacadas Pé, 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 pé Meu pé não deixa o lé, 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 lé Fui dar um mergulho Vi um tubarão Mas só que não Era o seu peção Não, 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 não Não é grande, não É perfeição Bá, 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 bá Eu passei você, bá, 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 bá Do meu pé você fala, lá, 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 lá São todas legal caca, caca, cacadas Pé, 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 pé Meu pé não deixa o lé, 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 lé Já viralizou Você compartilhou Na minha foto você deu like Viralizou na internet Sei que você pagou um pau Passou no balanço geral Aquela foto do meu pé lá na praia Era muito certo, você acreditava Falou que era uma prancha grandão Não é não É uma perfeição Babá, babá, babá Eu passei você, babá, babá, babá Do meu pé você fala, lá, 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 lá São todas legal caca, caca, cacadas Pé, 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 pé Meu pé não deixa o lé, 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 lé Então mergulhou Viu um tubarão Mas só que não Era o seu peção Não, 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 não Não é grande, não É perfeição Não, 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 não Tchau.